Olá, meu nome é Renato e estou aqui para ajudar vocês a como receber um pagamento com cartão. Antes de começar, você deve baixar o nosso aplicativo no seu smartphone ou tablet, se cadastrar junto com a Zetel e comprar um leitor de cartões. Lembre-se de consultar se o seu smartphone ou tablet consta em nossa lista de compatibilidade em iZetel.com. Abra o aplicativo da iZetel e acesse a sua conta. Certifique-se de que você conectou seu leitor de chip e senha via Bluetooth. Assim você estará pronto para receber pagamentos com cartão. Primeiro, adicione um produto ao seu carrinho de compras ou digite um valor e selecione Cobrar no aplicativo. Agora o cliente insere ou passa o seu cartão no leitor. Se o cartão tiver um chip, ele deve ser inserido. E caso o cartão possua apenas a tarja magnética, ele deve ser passado. Selecione entre o tipo de cartão no aplicativo. Por vezes a opção desejada também terá que ser selecionada no leitor. Em seguida, peça ao cliente para digitar a sua senha no leitor de cartões. Se o cartão não tiver senha, será solicitado ao cliente assinar na tela do seu smartphone ou tablet. Para finalizar, você pode enviar o recibo por e-mail ou imprimi-lo se tiver uma impressora conectada. Você pode encontrar mais informações em isleto.com Boa sorte com as suas vendas! Boa sorte com as suas vendas! Obrigado.